Eu sou filha de uma mulher que era empregada doméstica e que ficou grávida e que o meu pai biológico não quis assumir e ela foi buscar emprego para poder ter a filha e sustentá-la. Mulher pobre, negra, e um casal branco recebeu aceitá-la, acolhê-la, e ela grávida aos 24 anos. E algum acordo que foi feito entre esse casal branco e a minha mãe preta de ela ficar cuidando de mim e eles me adotarem. Então eu saio de uma história, eu venho de uma família de pessoas muito pobres, negras, e me insiro numa família, depois que nasce, uma família que parte a branca, mas não perdi os vínculos com minha família negra, com meu avô, que eu conheci muito pequeno. Ele era filho de pessoas escravizadas e contava muitas histórias, mas eu era muito pequena e eu não guardei na memória essas histórias. Mas minha mãe sempre me colocou como uma menina negra, então ela me trazia essa referência da negritude desde sempre. Então eu não tive esse momento em que eu me identifico como negra, mas eu não tinha noção dos efeitos da minha existência negra numa família que eu vivi com muita intensidade, uma família branca. Não necessariamente os meus pais adotivos, mas a família dos meus pais adotivos, essa família que eu fui inserida. E tudo mais, as escolas que eu estudei, já que eles eram de classe média, tinham um pouco mais de condições, tive uma educação da melhor qualidade, mas eu era a única negra da escola. E muitas coisas que eu vivi que eu nunca entendi, eu só descobri muito para frente, que aquilo tudo que eu vivia era racismo. Então a minha existência foi nesse caminho e aí eu venho desse lugar, mas sem perder os vínculos com minha família preta, pobre, de Pontos Carvalho, né, família toda. Minha mãe teve oito irmãos, então tem gente pelo mundo todo, né, hoje em dia. Mas é isso, eu venho desse lugar. Meus pais brancos queriam muito que eu fosse uma médica. Só que o problema não era ser médico, o problema é que eles diziam que queriam a médica para cuidar das velhinhas, porque eles eram bem mais velhos do que minha mãe, não puderam ter filhos, né, então eu fui filha única dessas três pessoas. E eu não gostava da ideia de ser responsabilizada desde cedo pela vida dos meus pais, que envelheciam, enquanto eu cresci, eles envelheciam, e aparecendo todas as coisas da velhice. Então eu não gostava dessa ideia. E acho que a minha vida psíquica me ajudou a não conseguir passar no vestibular de medicina. Que aí eu fiz o vestibular, não passei. Foi a minha primeira situação traumática, no sentido de não dar aos meus pais aquilo que eles esperavam de mim. E acho que muitos meus pais brancos, porque minha mãe negra, por me ver já no segundo, finalizando o ensino médio, já estava satisfeita, porque ela tinha dado o melhor para a filha dela, que não ia ter nada, né, até um determinado momento da vida. Mas eu não queria ser essa pessoa, então eu parti para procurar alguma coisa, eu não tinha ideia do que era psicologia, mas estava logo em seguida, tem vestibular de psicologia, não sei aonde, lá, fui fazer e passei. E aí eu comecei a estudar psicologia e a psicologia me conquistou. Então, assim, não foi uma escolha antecipada, mas tudo aquilo que eu pensava que eu ia fazer na medicina, que era cuidar de pessoas, que eu queria cuidar de crianças. Eu gostava muito de crianças, eu era filha única, eu achava que criança era a coisa mais incrível do mundo, e entrei pela psicologia por essa via. Depois eu descobri que eu podia cuidar de adolescentes, de adultos, de idosos, mas antes eu, o cuidar que eu pensava que a pediatria me daria, eu encontrei na psicologia e na psicoterapia, esse cuidar. E aí a minha realização vem daí. Eu acho que tem um marco importante nessa história, que é assim, eu sabia que eu era uma menina negra, porque eu vivia no meio branco. Eu queria ser igual a todas as minhas amigas, mas tinha alguma coisa que dificultava, eu só não sabia nomear na época. Mas tem um momento muito importante, que foi a adolescência, a coisa do corpo da mulher, da menina, da adolescente, para atrair, para ser sensual e tal. A coisa do cabelo era muito forte, porque até então minha mãe cuidava do meu cabelo, prendia, fazia pitó, fazia isso, fazia aquilo. E o meu sonho era alisar meu cabelo. O sonho da menina para a adolescência era ter um cabelo que eu pudesse soltar, que eu pudesse pentear sozinha, que eu pudesse me comparar às minhas amigas. E eu alisei o cabelo durante a adolescência toda. E eu acho que o momento mais importante foi no fim dessa adolescência, eu estava com 18 anos entrando na faculdade. Eu entrei no segundo semestre, e aí nesse período anterior, a minha cabeleireira disse, olha, você está com muita queda de cabelo, porque eram produtos pesados, não são os produtos que nós temos hoje, mas só da cáustica, coisa muito pesada para o cabelo. E ela disse, você vai acabar ficando careca. Depois da primeira semana de aula da faculdade, ela disse, eu preciso fazer alguma coisa. O ideal é cortar, tipo o chamado João, tirar todo o alisado e deixar só na raiz. Esse momento, eu ainda me arrepio quando eu lembro, porque ele doeu no corpo. E eu até então não nomeava, mas eu sentia. Eu baixei a cabeça, a sobrinha dela passou, era uma menininha negra, minha cabeleireira negra de cabelo alisadíssima, mas a sobrinha negra, com um cabelinho cortadinho, bem baixinho, e eu achava ela linda, essa menina, mas eu nunca tinha parado para pensar o cabelo dela. E aí eu perguntei, Lúcia, você vai ficar como ela? Ela disse, vai. Eu disse, vai, corta. Fechei os olhos, baixei a cabeça, ela começou a cortar. Eu sentia no meu corpo quando ela passava a tesourar. Cada tesourada dela doía. Eu estou arrepiada, porque a memória desse momento, ela é muito forte. E só sabe quem vive. Então, naquele momento, houve uma mudança em mim muito forte, porque eu estava cortando um símbolo que era muito difícil para mim, naturalmente, por vontade, dizer, vou deixar de alisar o cabelo. Porque tinha todo um simbolismo, né? Mas eu me transformei em uma outra pessoa, depois que eu tive que tirar todo o cabelo. E eu tinha uma autoestima muito boa, então, eu cheguei em casa, era uma mãe branca e uma mãe preta, né? Eu disse, bom, eu vou me agarrar às opiniões positivas. Aí minha mãe branca fazia assim, meu Deus, parece João, não sei o quê. E minha mãe preta dizia, ficou até bonitinha. Aí eu me agarrava. Passei dois dias em casa, sem ir para a faculdade, não consegui encarar. E fiz a mesma coisa quando comecei para a faculdade. Primeiro dia, aí alguém dizia, eita, Jesus, ficou ótimo. Aí eu tomava aquilo de energia. Ah, eu preferia antes. Eu disse, não, mas eu não preferia. Aí comecei a fazer isso e isso me ajudou a olhar cabelos crispos, cabelos pichainhos, que até então eu não via. O que é que eu vou fazer com esse cabelo? Eu não sabia, porque eu não tinha referência nenhuma. E uma coisa também importante é que, depois que eu paguei pessoas fazerem tranças de raiz na minha cabeça, a minha mãe preta chega para mim. O primeiro dia que eu cheguei em casa, a Laura disse, Oxe, fez aonde? Minha mãe era maravilhosa. Ela disse, fez aonde? Ela disse, eu paguei. Tem uma menina aqui que faz, procurei. Ela fez. Eu disse, eu sei fazer. Então, assim, aos quase 20 anos de idade, eu descubro que minha mãe sabe fazer tranças de raiz. Mas qual a justificativa? Não, eu nunca fiz nem você, porque isso é tranças de negro. E eu não ia fazer uma coisa que parecia ser ruim para mim num ambiente branco que eu vivia. Então, ela tentou me adequar a uma branquitude, que era um esforço que ela ia fazer para me proteger. Ela não teve a formação que eu tive para entender essa realidade do racismo. Então, foi esse momento que eu acho que é um momento de mudança e a minha identidade negra, ela começa a ficar mais forte a partir daí. Porque aí eu comecei a sentir o racismo de uma forma diferente do que eu não percebia antes. E também a faculdade me ajudou, porque eu conheci uma pessoa que me colocou junto do movimento negro, que me deu o livro Tornar-se Negro, de Neuza Santos, para ler. Logo no começo da faculdade. Então, quando eu li Neuza Santos, minha vida mudou completamente. Eu fui uma única aluna negra na minha turma. Ninguém falava sobre isso, não tinha discussão, não tinha debate. Por fora, eu lia Neuza Santos, por fora eu participava do movimento negro unificado, porque o meu namoradinho, que depois se tornou meu marido, ele me introduziu nesse lugar. Ele também era estudando psicologia, finalizando o curso. E ele me trazia muitas coisas. Ele me apresentou uma literatura da qual eu desconhecia. Então, quando eu entro na faculdade, vou assistir minhas aulas, e eu começava a questionar muito timidamente. Não tinha força e nem voz para isso, na época. Mas por que a gente não estuda isso? Por que esse tema não aparece? E os professores me cortavam. Simplesmente não dava a menor atenção. E eu, dentro da faculdade, eu não tive nenhuma formação. E enfrentei algumas dificuldades, algumas situações de racismo, como dizer que a minha prova, que era igual a de uma menina branca, que eu andava com ela, que eu conheci no ensino médio, e a gente era muito próximo. Ela tinha feito... Estudava engenharia também, era muito boa em matemática, eu estudava com ela, porque eu não gostava de matemática. E ela me ensinava, mas a gente não fazia prova, eu não filava, eu era muito medrosa, uma pessoa negra para filar. Num ambiente branco, eu precisava ter muita coragem, eu não tinha essa coragem, porque eu sabia, e foi o que aconteceu. Eu fui acusada de fazer cópia da prova da minha amiga Noelia, que eu não fiz, que eu depois levei minha prova para o meu professor do ensino médio, Maciel, para ele ver, e ele disse, não, sua prova está correta. Pedi a revisão de prova, por isso, fui reaprovada. Foi a única disciplina que eu fui reaprovada no curso de psicologia, foi por racismo, porque ele achava que eu não era capaz de tirar nove, dez, uma prova. Como psicoterapeuta, é muito delicado, as expressões eram muito delicadas, mas assim, de iniciar um processo, porque nunca me viu, e a pessoa que me indicava não dizia, ela é negra, então a pessoa só sabia na hora que eu chamava na sala de espera, e algumas pessoas não voltaram, mas também eu não posso dizer que foi só por isso. outras não voltaram da sala, porque teve um caso que para mim foi, esse foi um dos mais emblemáticos, onde a pessoa chega muito cedo, abre a porta, diz, olha, aguarda um pouquinho, não está na nossa hora, daqui a pouco eu lhe chamo. E aí, fechou a porta, e segundos depois ela disse para a secretária, vou ali comprar cigarro, daqui a pouco eu volto, até hoje. Estou esperando ela voltar. para mim esse foi muito emblemático. E um outro também, que eu acho muito curioso, que era uma cliente que ela começou, segundo, terceiro, no quarto encontro, ela olhou para mim e disse, Jesus, eu quase que desisti de fazer terapia com você. Foi o que aconteceu. Ela disse, porque quando eu lhe vi a primeira vez, você era a cara da rapariga do meu pai. E aí eu, já tinha uma certa escuta, uma certa tranquilidade, assim, me descreva a rapariga do seu pai. Quem era a rapariga do seu pai? Aí ela começou a descrever, era uma mulher negra, a rapariga do pai dela. Então, ela não entendeu, de imediato, ela não percebeu que ela tinha me dito isso, mas ela disse. E depois eu consegui ajudá-la a compreender isso que ela tinha me dito, no próprio discurso dela. A gente foi indo, ela falando dessa rapariga do pai, do sentimento que foi a mulher que tirou o pai da mãe dela. E ela começou a falar e depois ela conseguiu fazer a dissociação das pessoas, apesar de que a questão de sermos negras tinha um peso muito grande nesse discurso dela. Então, foram dois momentos, para mim, emblemáticos dentro da clínica. e como professora eu tive problemas com alunos, teve um aluno branco, loiro, que balançou o dedo na minha cara e eu chamei a turma para observar que eles eram testemunhas de alguém que estava tentando me agredir, estava me agredindo e que poderia me agredir fisicamente porque eu estava ali completamente vulnerável só pelo simples fato de ele não ir para a faculdade e eu botar falta nele. Ele achava que eu não podia botar falta nele porque ele era ele e pronto. E eu disse e eu sou eu, eu sou a professora, é quem bota falta e você não veio para a aula porque você tem falta. E ele veio para cima de mim e a turma do Deixadiça que tirou ele de cima de mim. Fiz todo o meu relato, levei testemunhas, ele foi afastado da faculdade, mas eu acho que esse foi o mais ostensivo e aí nesse meio ele dizia coisas se referindo a mim, que eu era, enfim, coisas que são referidas para quem desconsidera uma pessoa negra nesse lugar de professora. Por muito tempo eu era praticamente a única professora negra, praticamente a única pessoa não sendo só negra, mas também falando sobre isso, fazendo grupos de estudos na faculdade, incomodando. E num desses grupos de estudos, de pesquisa que eu fiz numa das faculdades, surgiu uma coisa muito interessante que a gente sabia que existia, mas a gente nunca tinha feito nenhuma ação, que é a dificuldade de pessoas negras comerem banana em público para não serem chamadas de macaco. Então, eu tinha um incômodo, apesar de eu ter toda a consciência negra, mas eu me incomodava. Às vezes eu saia para trabalhar, no carro ia comendo uma banana, mas às vezes eu olhava de lado para ver se tinha alguém olhando, porque eu me sentia realmente incomodada. E aí, esse grupo de estudo fez uma... A gente decidiu fazer uma intervenção no hall da faculdade, no hall onde todo mundo entrava, num momento de bastante fluxo. A gente tinha um evento chamado Chá Preto, onde a gente sentava no hall, convidava alguém, discutia sobre algum tema e fazia alguma ação cultural. E nesse dia, a ação era comer banana em público. cada um do grupo, acho que tinha mais de 20 pessoas no grupo de estudo de vários cursos da faculdade, não era só de psicologia, e todo mundo levou uma palma de banana. E montamos uma mesa bem bonita, só com banana. Isso já chamava muita atenção. Todo mundo que passava dizia, por que só banana? Uma mesa só com banana. e a gente combinou que num determinado momento, depois da apresentação da pessoa que foi lá dialogar sobre algum tema, a gente ia, cada um ia lá, pegavam algumas bananas e ia distribuindo para as pessoas que estavam lá presentes e a gente ia comer banana em público. E foi incrível. Foi um momento incrível, porque as pessoas se sentiram, sabe, se libertando de um lugar, né? E aí chamou muita atenção nessa faculdade extremamente branca e a esse grupo de mais de 20 pessoas negras comendo banana no hall da faculdade. Então, eram coisas que a gente conseguia fazer para impactar não só os brancos, mas para nos tirar do lugar onde o racismo nos colocava. Então, eram essas ações que a gente ia fazendo. E essa parte era fortalecedora no meu ambiente acadêmico, porque os racismos que aconteciam, quer seja por parte da coordenação em relação à minha pessoa ou de aluno, alguma coisa, isso começava a criar uma certa tensão, porque eles tinham medo de algumas coisas acontecerem, porque a gente estava ali para denunciar. Eu tenho uma forma de lidar com isso muito, acho que tem a ver com a minha personalidade, com a maneira como eu sou como pessoa. Eu acho que tem muito a ver com a educação que minha mãe preta me deu, com a forma como ela me deu. Mas eu também transformei um pouco do silêncio dela numa forma de gritar, mas não de gritar em voz alta, esbravejar ou perder. Ela era muito equilibrada, eu acho que isso me ajudou a transformar uma coisa que eu queria em educação. Então eu sempre fui uma educadora, sempre fui, e isso me ajudou a tentar levar o que eu entendi, o que eu aprendi sobre o racismo para as pessoas aprenderem a se defender. E se defender aliviando esse sofrimento que a gente vai acumulando silenciosamente, porque cada situação que a gente vive a gente acumula um sofrimento muito intenso. E isso faz com que a gente tenha problemas na nossa saúde mental. Então para a gente não ter problemas na saúde mental, a gente precisa conhecer esses arquivos que a gente vai guardando. Então a minha psicoterapia, a minha psicanálise que eu fiz me ajudou muito, mesmo fazendo psicoterapia e psicanálise com pessoas brancas, mas eu consegui encontrar psicanalistas e terapeutas que não negaram essa demanda que eu tinha e me ajudaram a romper algumas barreiras. Então, muita coisa era não guardar, não guardar, não silenciar, devolver, falar. Não precisa esbravejar, explodir. Então esse foi o movimento que eu criei para mim sempre denunciar, sempre falar, sempre dizer, mas assim, isso é racismo. Você sabia que isso é racismo? Você sabia que você está cometendo um ato racista? E explicar a situação quando dá para explicar, também quando tinha vontade, porque a gente não tem a obrigação de explicar, mas como eu disse, como educadora, eu sempre buscava denunciar, mas dizendo, anunciando, olha, isso dessa forma, isso é racismo. E eu não aceito. Reverta, mude, modifique. Então, de alguma forma, a minha maneira de lidar com isso foi tentando preservar a minha saúde mental e a saúde mental das pessoas negras com as quais eu convivi, porque o racismo ele atinge essencialmente, basicamente, a saúde mental, porque as pessoas perdem e é justo perder por conta da pressão que é o racismo nas nossas vidas. Então, é muito fácil a gente perder o equilíbrio, a gente se desorganizar, a gente achar que está ficando doida, a gente querer quebrar as coisas com raiva, ter crises intensas de raiva. é próprio porque é muito sofrimento, é muita violência, mas também a gente não tem que ser assim. Então, o meu cuidado com as pessoas é para que elas possam dizer, falar, se defender, mas sem perder a saúde mental. Pode até gritar quando for necessário, pode até bater se for necessário, mas manter a saúde mental, porque esse é o alvo principal do racismo e a gente não pode deixar que o racismo chegue a esse ponto, que eles nos controlem por essa via da saúde mental. A gente avançou em muitas coisas, né? Mas a parte acadêmica, ela tem um problema muito grande, né? Porque quando tem um professor que faz esse trabalho, ele inclui isso dentro da sua grade, dentro da sua programação, da sua disciplina. Mas a gente não pode pensar um currículo de um curso de saúde que tenha um professor que fale, que tenha um outro professor que comente alguma coisa. Isso tem que estar em todo o currículo, porque a questão de saúde é o curso todo, não é só numa disciplina. Então, a gente ainda tem muitos problemas curriculares em relação a essa questão, porque a grande maioria dos professores são brancos e a grande maioria não aceita ainda se dedicar a esse estudo para poder, porque a gente estuda para poder ensinar, né? Não é obra e graça do Espírito Santo. Então, a gente estuda. Então, se a gente estuda tal disciplina, tal matéria, tal assunto, a gente tem que estudar isso. Tem que estudar a questão da pessoa negra na saúde, quais são as implicações. em todo sentido, não só na saúde física, que tem implicações, tem questões, mas como na saúde mental. Mas para poder esses professores brancos ensinar, eles precisam aprender, eles precisam se dedicar e aí eles não querem. E se eles não querem, eles não incluem na programação, não incluem nos currículos. Ou pegam uma frase, pegam um exemplo para dizer que está fazendo alguma coisa, jogam ali, mas se tiver, por exemplo, um estudante negro que seja militante e que ele fique ali, olha, cadê? Vamos estudar tal... A gente tem uma decolonização hoje de referências incríveis, de autores incríveis, onde a gente precisa trazer para dentro do currículo, para dentro do ensino, uma visão epistemológica da questão do racismo que precisa quebrar essa visão eurocêntrica, né? E as pessoas não fazem porque não querem estudar. Ah, porque acham que não é suficiente, porque não acredita, porque não concordam, porque é racismo, seja lá porque for. E aí a gente ainda não tem uma grade que contém para todas as pessoas, porque a gente aí vai incluir também indígenas, a gente vai incluir outros grupos étnicos que não são visíveis no cuidado da saúde como deveriam ser. A gente encontra saídas, estratégias, defesas para a gente poder ir vivendo dentro de uma sociedade racista, sendo alvo do racismo dioturnamente. E aí a gente sabe, só que a gente também, por sermos pessoas, seres humanos, a gente pode criar defesas ou caminhos que podem não ser saudáveis. E aí as pessoas que vão cuidar da saúde precisam saber esses caminhos que não foram saudáveis para ajudar as pessoas a retomarem para a saúde. Não é isso? Não é o objetivo da saúde? Não é cuidar das pessoas para que elas tenham uma vida cada vez melhor. E a saúde não é só saúde física e mental, mas é uma saúde que é muito mais ampla. então não ter onde morar, morar mal, comer mal, não ter lazer, não ter tempo de descanso, ter que trabalhar 24 horas por dia. Enfim, todas as questões da vida social dessas pessoas implicam na saúde delas, porque a saúde é tudo. então a gente precisa olhar para essas pessoas, a grande maioria das pessoas negras que estão vivendo em péssimas condições de vida, que essas péssimas condições de vida atinjam a vida e a saúde dessas pessoas. Para a gente construir uma prática antirracista, é preciso admitir o racismo, é preciso admitir em si e no seu entorno, para poder você fazer valer uma prática que não seja essa. Mas enquanto alguém faz alguma coisa e você minimiza, não, mas isso é questão geracional, não, mas isso é questão de diferença de classe social, não, é porque, enfim, é porque a pessoa é imatura. Enquanto outras justificativas virem para minimizar as questões racistas, a gente não pode ter uma prática antirracista. A prática antirracista não é só dizer eu não concordo com o racismo e publicar no seu Instagram. Prática antirracista é uma coisa que se faz o tempo inteiro. E aí é difícil para algumas pessoas porque o racismo vai se modificando com o tempo, se pressiona de um jeito, de um canto, aí ele vai tomando formas novas. Então, assim, o racismo de 20 anos atrás, como ele se expressava, mudou muito. Agora você já tem outras práticas, até porque tem outras vias e outros meios para esse racismo se apresentar. E a gente precisa acompanhar isso. Cada coisa nova que aparece, você tem que acompanhar para entender como as relações raciais estão se dando naquele ambiente e naquele lugar e o que é que precisa fazer para barrar uma prática racista. Senão, ficar olhando o racismo, ninguém disse que fulano era negro safado. Sim, não disse, mas disse de outra forma, disse com outros gestos, com outras atitudes, com outras palavras, disse isso. E é preciso que a gente faça essa tradução, porque se a gente não fizer essa tradução, a gente não vai poder dizer que tem uma prática antirracista. e essa prática, numa formação, ela precisa vir de todos, todos e todas as pessoas envolvidas na área de ensino, nas instituições de ensino superior. Desde a instituição, quando ela publica, ela apresenta a sua instituição, desde quando ela cria uma normativa interna de o que acontecer, como vai ser encaminhado, vai calar, vai silenciar, vai botar panos quentes, vai fazer uma mediação de conflito, racismo é crime, ninguém faz mediação de conflito. Então, a coisa tem que ser feita de uma outra forma, tem que se colocar o dedo na ferida e tem que curar a ferida depois. Mas você tem que fazer, primeiro, em si, um processo pessoal, porque ele atinge a todas as pessoas, ele não é só institucional do ponto de vista de que é uma instituição, é um ser que não existe. Não, todas as pessoas que fazem parte da instituição são a instituição, representam a instituição. Então, se tem uma pessoa que destoa, essa instituição não pode ser colocada como antirracista, tem que ser todo mundo. Da minha formação para cá, mudou muito. Não é o suficiente? Ainda não, porque a gente tem que avançar de acordo com o que a gente vai abrindo caminhos, porque não abrem caminhos para a gente, a gente abre caminhos. A gente vai forçando, vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra. Eu acho que mudou muito e acho que é muito importante, principalmente, a mudança no sentido de dar suporte para os estudantes negros nas universidades. Então, enquanto era algo que era só para ter a presença negra dentro das universidades, hoje a gente pode cuidar das pessoas negras na universidade, a gente pode se preocupar e precisa se preocupar em dar esse suporte, dar esse lugar onde essa pessoa negra possa ir falar sobre o que acontece com ela e as pessoas precisam vir acolher e se juntar para dizer e para denunciar, para fazer alguma coisa. Porque sozinha a gente não consegue fazer quase nada. Não digo nada, mas é quase nada. como agora existem mais pessoas que se juntam, existem mais pessoas na instituição também que dão suporte, eu acho que essa é uma mudança importante, não só a presença negra, mas principalmente o suporte que se dá e a união e a aproximação e o coletivo que se cria de estudantes negros dentro da universidade. Essa é a força negra dentro da universidade, porque não é a direção, não é a reitoria, não é a coordenação, não são os professores que vão abrir esse caminho, são os alunos que abrem o caminho, são os alunos que cobram dos professores. Olha, vamos estudar isso aqui, a gente está falando sobre esse assunto, mas a gente precisa ler esse ator. Como é que você vai falar sobre uma questão ambiental e a gente não fala sobre racismo ambiental? A gente não pode deixar de marcar e somos nós que estamos fazendo, nós negros e negras, que demarcamos esse lugar, quer seja na formação, quer seja no mestrado. Eu fui aluna do primeiro mestrado, aliás, eu fui da segunda turma com mestrado da Universidade Federal de Pernambuco na área de psicologia e fui a primeira a estudar um tema ligado à questão racial. Então, em 2008, foi a primeira vez que eu tenho mestrado em cognitivo, mas as pessoas não abordavam essa temática. Então, começa-se a fazer essa mudança a partir de alguém, alguém começa e aí outras pessoas vão vir junto. Então, agora, tem mestrado, doutorado, já tem várias pessoas negras fazendo parte, fazendo discussões, trazendo, estudando, pesquisando sobre o assunto. a gente não pode dizer que a gente não tem o que ler, a gente não pode dizer que não existe pesquisa, a gente não pode dizer que não existe. Eu fiz um caminho pessoal, iniciei no movimento negro, montei aqui em Pernambuco junto com outras pessoas. O primeiro é só esse racismo, que era para acolher casos de racismo. eu era psicóloga junto com algumas advogadas, assistência social, pedagoga, então a gente montou um SOS racismo. Foi uma experiência incrível, difícil, porque a justiça pernambucana não estava preparada para acolher as demandas que a gente encaminhava. Mas, mesmo assim, foi um primeiro passo de abertura para essas questões das denúncias serem ouvidas. E acho que ali a gente começou a ver que tinha muita coisa para ser feita, e eu comecei a ver que tinha muita coisa para ser feita na área da psicologia. E eu passei a me dedicar mais a uma militância dentro da psicologia do que a uma militância social. Em algumas coisas tem a ver até com as demandas. que eu, como psicoterapeuta, comecei a atender, a acolher muitas pessoas negras, muitas mulheres negras, mulheres negras militantes. E aí, por um cuidado, eu preferi não ficar à frente desses movimentos para poder ficar mais afastada e poder cuidar melhor dessas pessoas. Mas aí, dentro da psicologia, eu fiz de 2002 para cá toda a minha militância. E por quê? Porque as pessoas precisam ser cuidadas. Quem vai cuidar da saúde mental das pessoas negras? Eu não era a única aqui. Eu não pudei cuidar do povo, tudo. Então, eu tinha que ter outras pessoas que pudessem ser capazes de cuidar da saúde mental dessas pessoas. Então, eu me dediquei a, não só com os alunos, mas com pessoas já formadas, a formar essas pessoas numa escuta clínica, numa capacidade de compreender essas demandas, de estudar autores importantes que possam ajudar a entender a saúde mental, como se dá essa especificidade da saúde mental da pessoa negra dentro de uma existência, num ambiente extremamente racista. E aí, como ajudar essas pessoas foi esse o principal movimento. a primeira campanha nacional no Conselho Federal de Psicologia foi uma proposta minha falando sobre a questão racial. E a campanha foi preconceito racial, humilho e humilhação social faz sofrer. Todos os regionais de psicologia tinham que debater sobre isso. E foi fraco o primeiro ano. A gente refez uma mesa para poder orientar os psicólogos dos conselhos de psicologia como fazer. E aí, teve o segundo ano e foi bem melhor. e daí a gente também criou para as pautas do federal e dos regionais manter a temática racial. Aos poucos foram sendo criados comissões de enfrentamento ao racismo dentro dos conselhos de psicologia. Inicialmente como comissão de direitos humanos e depois como enfrentamento ao racismo. em 2002 a gente fez a proposta do texto base eu levei para o federal uma proposta do texto base que foi pensado junto com um outro psicólogo que era de Brasília e que ele tinha um conhecimento sobre o sistema e disse Jesus que tal a gente fazer uma resolução que é a normativa legal. E aí ele me deu a dica eu trouxe para Pernambuco junto com as advogadas montei a base e introduzi que é a resolução 018-2002 que orienta a profissão da psicologia a não cometer práticas racistas a ter práticas que não evidenciem o preconceito racial. E essa normativa 018-2002 ela está em vigor até hoje e ela é cada vez mais propagada. e isso tem feito uma série de outras coisas acontecerem dentro do sistema conselhos. E agora recentemente a gente fez uma grande campanha junto com outros conselheiros eu fui do conselho federal e a gente fez uma larga campanha sobre racismo é coisa da minha cabeça ou da sua trazendo para dentro do sistema práticas mais específicas e agora junto com a comissão de ética dos regionais repensando os casos que chegam das comissões e que as pessoas descartam completamente a demanda racial porque ficam com receio de tocar nessa ferida. Perto de 2008 eu conheci uma psicóloga de São Paulo que também fez um movimento de São Paulo criou uma clínica chamada Ama Psiquei Negritude que é Maria Lúcia da Silva e junto com a Maria Lúcia a gente sentou e sonhou vamos criar um evento que a gente junte os psicólogos e pesquisadores do Brasil para se encontrar e isso aconteceu dois anos depois que a gente pensou em 2010 a gente fez o primeiro encontro de psicólogos e psicólogos negros e pesquisadores das relações raciais e subjetividades em São Paulo na USP e foi um evento que juntou quase 300 psicólogos e psicólogos do Brasil então a gente não tinha dinheiro para nada a gente conseguiu montar um evento desse tamanho e esse evento também criou uma articulação que é a que eu faço parte hoje que a gente construiu essa articulação a articulação nacional de psicólogas e psicólogos negras e negros uma coisa importante na minha história foi minha mãe preta eu acho que se não fosse ela eu teria tido um outro percurso pessoal a questão da autoestima ela era uma referência importante para a minha vida ela foi e é uma referência importante perder ela em 2014 foi muito difícil porque eu olhava para trás e ela estava ali não como uma pessoa que vivesse ao meu lado o tempo todo mas uma pessoa que construiu essa mulher que eu sou hoje com os cuidados com a educação uma mulher que não sabia ler nem escrever e quando eu aprendi a ler e escrever eu comecei a ensiná-la algumas coisas da alfabetização até ela aceitar ir para uma professorinha particular e aprender a ler e escrever então ela já com mais de 30 anos foi quando ela aprendeu a ler e escrever e tinha vergonha de escrever em público porque ela achava que a letra dela não era bonita mas ela falava muito bem então ela orientou as pessoas ela educou pessoas não só a mim e acho que falar da minha mãe eu acho que é a coisa mais importante na minha vida e na minha história de negritude porque ela é a minha referência de pessoa e de mulher de mulher que defendeu a filha que foi em busca de cumprir o legado dela e ela fez da melhor forma possível então é nesse sentido acho que é minha mãe o movimento melhor disso tudo é poder saber que existe uma certa aceitação mesmo que existam muitas resistências mas de resistência a gente vive com elas isso a gente sabe enfrentá-las então vai ser difícil quando a gente não tiver mais resistência porque a gente está acostumada a conviver com resistência mais aceitação abertura para que essas pessoas dessas formações possam entender que existem especificidades que essas especificidades são importantes e que eles se tornam profissionais melhores quando eles atendem a todas as pessoas e podem chegar a todas as pessoas da mesma forma porque se interessaram com o ser humano se interessaram com essas especificidades se interessaram por cuidar das pessoas por inteiro como um todo e não vendo essas pessoas como elas não são então a gente precisa cuidar das pessoas como elas são como elas se apresentam como seres humanos e para isso a gente precisa estudar a gente precisa aprender para poder saber cuidar e para poder saber Se inscreva no canal.